Eu vejo uma progressão no interesse das pessoas sobre temas políticos, ainda que haja um discurso de rejeição, de que é tudo uma... As pessoas têm mais interesse. O jovem está relativamente mais interessado em pensar e refletir sobre política. Infelizmente, a gente ainda não conseguiu canalizar isso para um fluxo produtivo. Ainda estamos num fluxo muito negativo, produção de sintaxes muito negativas. Mas eu acho que isso é uma questão de tempo. E, sobretudo, se conseguimos manter algum grau de pluralidade dialógica. O que eu quero dizer? Qual que eu acho que é a nossa tarefa enquanto campo progressista? Conversar com as pessoas mesmo quando elas são diferentes de nós. Se a gente continuar, toda vez que alguém tem uma posição bem diferente da nossa, que é a favor da pele do estupro, contra o aborto, tem um entendimento retratário em relação aos LGBTQIA+. Se toda vez a gente ficar indignado e falar, ah, é melhor nem conversar, sai daqui. A gente só aprofunda esse racha e esse solipsismo, né? Esse caráter cinismado das discussões políticas que a gente vive hoje em dia.